Desde maio, várias palmeiras começaram a ser retiradas do Parque Trianon em São Paulo. A medida gerou reclamação de alguns frequentadores do local. Mas segundo um especialista, o corte é necessário, visto que a espécie exótica está ocupando o espaço de árvores paulistanas nativas. Na mata ajardinada do Parque Trianon, ela se destaca. De copa sempre cheia e o colorido das sementes a fazem tão imponente que a Ceafortia acabou ficando conhecida também como Palmeira Elegante. Mas desde maio, vem sendo banida do parque. A polêmica começou porque frequentadores do parque estranharam o fato de algumas árvores estarem sendo arrancadas e reclamaram. Aí veio a explicação. As palmeiras que estão sendo removidas, ao todo quase 300 árvores, incluindo as menores, são de uma espécie exótica, natural da Austrália e considerada de comportamento invasor. Um problema para as árvores nativas. Porque ela se reproduz muito rápido, ela germina mais que as outras espécies semelhantes de palmeiras, que são nativas da Mata Atlântica. E ela tem um volume de sementes produzido anualmente muito grande. E isso é uma ameaça, porque como germinam muitos frutos produzidos e mais de 90% germinam, eles podem inclusive chegar a recobrir completamente o solo, impedindo a germinação de outras plantas. E se não for controlada, ela vai tomar conta de todo o parque, como já aconteceu em outras áreas verdes aqui em São Paulo. No lugar das exóticas, a Prefeitura pretende plantar palmeiras brasileiras. Uma portaria da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, de 2009, prevê a erradicação de espécies como essa de parques e praças de São Paulo. Decisão que foi tomada com base em estudos feitos por pesquisadores da USP, onde o manejo também acontece desde o início do ano. Na entrada da cidade universitária, as palmeiras plantadas há décadas para ornamentar o campus tiveram os cachos removidos, para evitar que as sementes levadas pelos pássaros acabem germinando. As árvores plantadas recentemente já são de espécies nativas da cidade de São Paulo. Já na reserva de Mata Atlântica da USP, só o tronco das invasoras está sendo preservado. Para a nidificação de uma série de aves que usam esses troncos mortos, como corujas, papagaios, periquitos, que usam ativamente esses troncos. Então, é uma remoção gradual, visando diminuir o número de indivíduos, e aos poucos a gente vai enriquecendo com outras espécies de palmeiras similares, mais nativas da Mata Atlântica.